Música Vim sobre o chão desse mundo, meu destino carregando Com as páginas da vida, uma uma desfoliando Eu chego sem avisar, não gosto de dizer quando Se tem homem, tô saindo, se tem mulher, tô entrando Tô saindo, tô entrando, do mal do que me confém Dentro quando a lua sai, sai o quanto o dia vem Desci nos traços da lua, cheguei na terra cantando Sou de paz, não sou de briga, nasci pra viver amando Aonde tem muita gente, de longe vivo escutando Dentro chico, tô saindo, tem carinho, tô entrando Tô saindo, tô entrando, do mal do que me confém Dentro quando a lua sai, sai o quanto o dia vem Música Eu gosto de estar sozinho quando estou namorando Eu não quero ver ninguém coberto me atrapalhando Menina pra me ganhar, tem que fazer com o meu mano Tá com o outro, tô saindo, tá sozinha, tô entrando Tô saindo, tô entrando, do mal do que me confém Dentro quando a lua sai, sai o quanto o dia vem Música